Quatrocentos anos se passaram Desde quando me tornei oní Não lembrou muito bem do passado Eu sou do rosto do meu irmão Yuri A inveja é algo que consome Buscar por poder é o que corrompe o homem Eu não me importo de me corromper Poder perder a vida sem ver Respiração da lua, a noite tão escura Se acende com a lâmina no brilho do luar Mais de dezesseis formas de nada pra me importa Só queria ser mais forte, mas se arrepender não dá Com a respiração da lua, caótica e escura Me tornei um oní, sem sentimento algum E a alma que era pura, se torna um tombe escura A inveja é algo que rompe lua superior E gêmeos nascem num clão Mais diante a sua regra apenas um vai viver Só não veria amanhã Graças a nossa mãe você não vai precisar morrer Inicialmente eu era o sucessor Até descobrirem que cê tem talento nata Na minha mente só tinha rancor Quando nosso tratamento inverteu os lados Mas isso é fato, só tinha uma meta Eu vou superá-lo e mais nada me resta Larguei minha família em prol de poder Virei caçador só pra alcançar você Respiração da lua, a noite tão escura Se acende com a lâmina no brilho do luar Mais de dezesseis formas de nada pra me importa Só queria ser mais forte, mas se arrepender não dá Com a respiração da lua, caótica e escura Me tornei um oní sem sentimento algum E a alma que era pura, se torna um tombe escura A inveja é algo que rompe lua superior E foi assim que me tornei um demônio Com a proposta de Muzan, obtive vida eterna Diferente do meu irmão, evoluí, desenvolvi Continuo caminhando nessa terra Com a respiração lunar, nenhum desses vou passar Vou matar cada pilar, pro céuzinho não vai dar Junto com o quadro pra tentar Despeto sua marca pra ver cê chego ao mínimo No nível que posso lutar Porque se for assim cê não vou passar E nem adianta, porque não vou ganhar Eu matei da neva, próximo é o do vento Depois é o da pedra É melhor ficar atento Tudo isso que eu me tornei Foi escolha minha Decisão minha Reflexão da lâmina Eu vi o meu passado Deixei minha família Para me tornar um monstro Mas de ninguém eu lembro o rosto Apenas o meu irmão Carrego até hoje sua flauta em minhas mãos Respiração da lua A noite tão escura Se acende com a lâmina no brilho do luar Mas de dezesseis formas De nada pra me importa Só queria ser mais forte Mas se arrepender não dá Uma respiração da lua Caótica e escura Me tornei um munício Sem sentimento algum E a alma que era pura Se torna o tombe escura A inveja ou corrompe Lua Superior